Esquadrão Suicida Chama 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 Chama Esquadrão Chama Chama Esquadrão Chama 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 é o inimigo do Superboy embora não seja necessariamente isso foi lá que eu conheci o Tuvarão Rei e aqui esses quatro personagens eles não são os protagonistas na verdade eles são tutores de outros presidiários que ganham um poder cósmico vamos chamar de poder cósmico para enfrentar um assassino que está sendo que está matando pessoas ao redor do mundo essas pessoas ele nem é um assassino em massa como poderia ser isso aí é um questionamento inclusive durante a história poxa ele não está matando tanta gente assim é umas três pessoas por dia no mundo inteiro não faz tanta diferença morre mais gente de causas de violência e tal ou causas naturais do que esse assassino está cruzando pelo mundo porém existe um interesse escondido no meio desse no meio disso de um lado a própria é utilizado a mídia para criar esse esse sentimento de medo contra os superpoderosos e de outro lado bem a gente tem a Amanda Waller a gente tem aquela base aquela aquele roteiro básico de se os Estados Unidos e o exército dos Estados Unidos estão envolvidos quer dizer que ele está querendo fazer experiências com alguém e isso vai dar um motivo principal para que esse esquadrão seja criado então a gente tem cinco pessoas comuns sem poderes ganhando esses poderes cósmicos para enfrentar essa criatura os quatro membros do esquadrão suicida que estão na capa eles vão ser tutores desses cinco outros presidiários e a história vai se desenvolvendo narrada por um protagonista completamente medíocre ele se diz medíocre ele se sente muito alheio a toda a própria vida porque ele conheceu pessoas ele fez coisas mas elas nunca foram finalizadas ele nunca conseguiu exatamente um grande sucesso mas também nunca foi um grande derrotado ele está sempre no meio isso pega para ele até que ele logo no começo da história mostra ele sendo preso por uma ação que envolveu super heróis ele não gosta dos super heróis mas também não é um grande ódio contra super poderosa apenas tem isso na sua na sua construção de personagem no seu passado e aí esse é o grande protagonista um grande medíocre no meio de um evento cósmico que está atingindo a terra e o esquadrão suicida está fazendo a frente de batalha a Liga da Justiça tem uma participação especial mas é uma participação especial que a gente vê só de leve porque acontecem coisas com a Liga da Justiça a gente está numa realidade paralela onde tudo pode acontecer mesmo então espere que nem todo mundo nem todos da Liga sobrevivam sobreviva a esse grande essa grande força da natureza que nem vou chamar de vilão toda a história dele é desenvolvida eu acho que é uma história bem legal o Sam Spoker sabe fazer soube fazer muito bem essa essa narrativa não é uma trama que a gente não tenha visto antes vale a pena dizer mas o desenvolvimento dela é bem legal e você vai sendo pego aos poucos o protagonista ele é muito carismático pelo seu pela sua desesperança pela sua mediocridade por ele estar querendo fugir a qualquer momento e sempre dar ruim por ele ter o grande poder dele que ele ganhou são braços invisíveis então sim existe algum elemento de humor mas é um humor sarcástico inicial para fazer conexão com a o próprio tom do esquadrão suicida recentemente e que vai se vai se perdendo vai se transformando num drama a partir do momento que a gente conhece cada vez mais esses outros personagens e o próprio protagonista e o antagonista também que tem uma um teor bastante dramático legal e a arte também bem interessante está muito bonita com tanto nessa parte mais mais definida dos desenhos que é a maior parte mas com o passar das páginas com o passar do tempo com esse poder cósmico sendo tomando cada vez mais os próprios personagens ele vai crescendo a medida que o tempo vai passando as luzes elas dão um efeito um outro efeito um efeito diferente que fica bem legal até chegar em determinado momento que bem vou mostrar acho que não vai nem trazer spoilers porque a imagem você precisa se acostumar com essa com essa com esses desenhos então isso não vai impactar em nada de spoilers ou qualquer coisa assim são mais alguma alguma coisa da arte bem legal gostei bastante do esquadrão suicida chama se vocês tiverem a oportunidade de comprar numa promoção acho que vale a pena o Simon Spugger fez um trabalho bem legal e os desenhos né Aaron Carter e a Jodi Belair complementam com essa concepção bem bem interessante desse esquadrão é um esquadrão que ainda tem as características mais recentes de humor inicialmente por você deslocar um pouco a visão deslocar o protagonismo das pessoas conhecidas o senso de perigo ele se torna presente desde o início e com o passar das páginas esse senso de perigo ele abraça todas as outras as outras possibilidades aqui na história legal vale a pena quero saber de vocês se vocês leram ficaram com vontade de ler esquadrão suicida chama ou não a gente conversa nos comentários o que vocês acham do esquadrão suicida nesses últimos anos também a gente conversa aqui nos comentários enquanto isso me sigam nas redes sociais arroba pressugá onde falo sobre filmes e séries lá no instagram tem também link da amazon qualquer compra no link da amazon me ajuda bastante a trazer coisas novas coisas diferentes alguns quadrinhos pra gente discutir aqui como o esquadrão suicida chama a gente se vê então no próximo episódio até mais e bons quadrinhos e bons quadrinhos e bons quadrinhos e bons quadrinhos